Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Olá, meu nome é Tito Aureliano. E eu sou a Aline Guilardi. Nós somos paleontólogos aqui no Dinosaur Ecnology and Osteoestology Lab na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje nós viemos apresentar um trabalho nosso de pesquisa que apresenta um dinossauro com uma doença muito grave que acomete animais, incluindo humanos, ainda nos dias de hoje. E, fortuitamente, nós também descobrimos parasitas sanguíneos preservados dentro do osso desse animal. E neste fóssil recuperado, o estágio da doença estava tão agressivo que a gente apelidou essa espécie de dino zumbi. Eu convido vocês a descobrir um pouco mais sobre essa pesquisa com a gente. Desde 2006, os paleontólogos Aline Guilardi, da UFRN, e Marcelo Fernandes, da UFSCar, estudam uma coleção de fósseis de dinossauros encontrados no noroeste paulista, atualmente depositados no Laboratório de Paleoecologia e Paleoeknologia da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Entre os fósseis estão os restos de dinossauros carnívoros e herbívoros que habitaram o que hoje é o estado de São Paulo, há mais de 80 milhões de anos, durante o período Cretáceo. Em 2017, enquanto realizava seu pós-doutorado, Guilardi analisava novamente esses fósseis, quando um em particular chamou sua atenção. Um osso da perna de um pequeno dinossauro saurópode, da família dos titanossauros, que tinha uma peculiaridade estranha não observada antes. O osso se destacava dos demais, pois tinha diversos caroços esponjosos que se projetavam de sua superfície, como lesões, talvez algum tipo de câncer ósseo. Em 2018, a tarefa de investigar mais a fundo o material foi dada ao paleontólogo Tito Aureliano, que realizava seu mestrado no Instituto de Geosciências da Unicamp, sobre orientação da pesquisadora Frésia Riccardi Branco. Aureliano é especializado no estudo de tecidos fossilizados de dinossauros e decidiu que investigaria essas patologias ao nível microscópico. Se conhece muito pouco sobre doenças do passado, sobretudo ao nível histológico. A maioria das pesquisas desse tipo foca em descrever as amostras a olho nu ou apenas com o auxílio de radiografia simples, e falham ao investigar dentro dos ossos para entender mais sobre o desenvolvimento das doenças. Esta seria uma excelente oportunidade para avançar no conhecimento sobre doenças pré-históricas. Decidimos então realizar uma tomografia computadorizada no fóssil na Escola de Medicina da USP, em São Paulo. O resultado das análises permitiu o diagnóstico de osteomielite aguda, uma infecção óssea que pode causar deformações nos ossos e atinge, ainda hoje, humanos e outros animais. O modelo 3D do fóssil, gerado a partir da tomografia, permitiu observar que a lesão se estendia desde a parte mais interna do osso até a sua superfície, onde formava as tais protuberâncias esponjosas observadas por Aline. Deveria ser extremamente doloroso para o animal. Foi a primeira vez que foi gerado um modelo assim para fósseis com este tipo de patologia. Considerando como essa doença age em organismos atuais, o dinossauro deve ter sofrido muito até atingir o estado grave que observamos. Com a formação destes caroços e feridas abertas, expelindo pus pelas pernas, braços e corpo. O aspecto geral lembraria muito o de um dino-zumbi. Durante toda a revisão bibliográfica, percebemos ainda a carência de dados histológicos sobre essa doença. O desenvolvimento não era conhecido ao nível microscópico, até mesmo na medicina moderna. Preparamos, então, lâminas delgadas do tecido fossilizado para estudar em detalhes a infecção. O resultado esclareceu como a inflamação óssea evoluiu até a formação dos caroços. Foi possível identificar até mesmo o momento em que a ferida se abriu no passado e foi colonizada por bactérias. Estes dados todos serão muito importantes também para o avanço da compreensão da doença na medicina atual e no tratamento dessa doença em humanos. Por meio de lâminas delgadas, foi possível determinar também que o dinossauro estudado era um idoso no momento da morte. Isso, todavia, não seria o motivo para causar a infecção. Começamos, então, a buscar explicações para isso. Não haviam sinais de fraturas ou mordidas que poderiam ter iniciado tal infecção. Foi aí que veio a surpresa. Enquanto analisava as amostras dos tecidos fossilizados, a paleontóloga Frésia Ricard de Branco, da Unicamp, detectou a presença de um microfóssil dentro dos canais vasculares do osso do dinossauro. Observando cautelosamente, eu pude encontrar mais de 10 micro-organismos fossilizados. Convidamos, então, a paleoparasitóloga Carolina Nascimento, da UFSCar, para analisar detalhadamente a amostra. Carolina conseguiu detectar mais de 70 micro-organismos similares preservados dentro do osso do titanossauro e foi capaz de determinar que seriam algum tipo de parasita sanguíneo. Esta foi a primeira vez em que encontrou-se parasitas preservados dentro dos ossos de dinossauros. Anteriormente, só se havia encontrado parasitas pré-históricos dentro de insetos preservados em âmbares ou em fezes fossilizadas. Uma análise geoquímica realizada na Unicamp indicou a fossilização excepcional desses organismos por um processo chamado de fosfatização. A fossilização teria ocorrido de forma rápida, o que permitiu a preservação dos corpos dos micro-organismos ainda dentro dos canais vasculares do hospedeiro, antes que degradassem. Não foi possível determinar se os parasitas poderiam ser responsáveis pelas lesões inflamatórias nos ossos ou se as lesões facilitaram a colonização por parte dos parasitas. Continuamos, todavia, realizando mais análises dos mesmos que deverão ser apresentadas em trabalhos a serem publicados em breve. Este trabalho foi inovador, pois uniu pela primeira vez os campos da histologia, patologia e parasitologia aplicados aos fósseis, o que abrirá novas possibilidades para a paleontologia de agora em diante. É também um exemplo de como a ciência de base pode acabar causando impacto na medicina moderna, contribuindo para a compreensão de doenças que até hoje acometem animais, incluindo a espécie humana. Essa pesquisa contou com o apoio do CNPQ, da CAPES, da FAPESP e também com o Programa de Financiamento Coletivo da Iniciativa de Divulgação Científica Colecionadores de Ossos. Sem o apoio de todas essas pessoas, essa pesquisa não poderia ter sido realizada. Muito obrigada. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto